Não, não vou lá pra nela Senhor galeteiro, meu muito obrigado Por essa carona que o Senhor me deu Durante a viagem vamos conversando Assim eu lhe encontro o que me aconteceu Eu sou um menino sem pai e sem mãe Vivo nesse mundo quase sem ninguém Depois de uma briga ou uma separação Meu pai foi embora em um caminhão Igualzinho a esse que o Senhor tem Isso aconteceu já faz muito tempo Mas trago gravado em minha memória Depois de alguns anos mamãe faleceu E dali em diante estou jogado fora Mas trago comigo uma foto antiga Que mamãe tirou um dia com meu pai Talvez o Senhor até os tenha visto Pois nosso destino é tão imprevisto Igual a viagem que tem que ir mais Veja meus amigos, o destino é traiçoeiro O garoto não entende a cor que chora Vejo que seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que venha chegando Encoste a carreta, descanse um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que o tranco é um são do remédio Toda vez que choro a tristeza vai Agora eu sigo por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo com tanto carinho Como se estivesse beijando meu pai Que beleza, hein? Que beleza, hein?